Os ninhos são uma verdadeira representação artística da natureza e serviram de inspiração para o novo empreendimento da Terral Incorporadora. Neste 23 Ninhos urbanos conectados com a vida pulsante da cidade E com todo o conforto de um lar, uma reserva de privacidade Há alguns passos da Praça T23 E alguns minutos e cliques do que há de melhor na cidade Com toda a liberdade de ir e vir do seu ninho, como e quando quiser São apartamentos de 2 e 3 quartos com suítes De 67 a 121 metros quadrados Plantas inteligentes que integram os ambientes Transformando-os em ninhos aconchegantes Além de lazer completo, com espaços preparados para receber Escolhas que possibilitam o seu bem-estar Incentivando a prática de exercícios físicos E um exclusivo rooftop com espaço multifuncional Que integra co-working e gourmet em um mesmo ambiente Para você que almeja voar alto Ninhos urbanos inteligentes Com soluções funcionais para o seu dia a dia Bem-vindo ao universo do Neste 23 Sinta-se em casa Sinta-se no seu ninho Vem-vindo ao universo do Neste 23 Obrigado.